Olá, tudo bem? O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, saiu ontem na CPI da Petrobras em defesa da presidente Dilma Rousseff. Sim, ele bateu o pé e, entre outras coisas, garantiu que nenhum fato de corrupção ou desvio de dinheiro chegará perto da presidente, que ela tem honestidade inatacável e que é quase uma candidata à santa. Dá uma olhadinha. Eu conheço a presidente há muitos anos e me orgulho de conhecê-la. É uma pessoa de honestidade inatacável. Todas as pessoas têm defeitos e virtudes. Não está dentro dos defeitos da presença Dilma Rousseff a desonestidade. E garanto, afirmo e não tenho a menor dúvida disso que falo. Portanto, eu tenho absoluta certeza que nenhum fato relacionado a desvio de dinheiro público, corrupção e improbidade chegará próximo da presença Dilma Rousseff. Bem, é natural que o ministro saia em defesa da presidente. Tem uma coisa que ninguém questionou até agora, é a lealdade de Cardoso a Dilma. Bem diferente de Rui Falcão, presidente do PT, que faz parte da lista dos golpistas da casa da mãe Joana Petista. Tudo certo. Mas a questão é que Dilma ganhou a eleição com essa turma do PT. O mesmo PT de Rui Falcão, o PT de Lula, o PT atolado em denúncias de corrupção, o PT do Mensalão, o PT do Petrolão. Dilma é peça-chave e a mais visível de uma engrenagem gigantesca e cara. Ninguém ganha a eleição sozinho. Dilma não ganhou sozinha. Aliás, sozinha não se elegeria nem vereadora. O PT fez campanha, gastou dinheiro aos montes, Dilma Rousseff tinha uma estrutura e se beneficiou dela querendo ou não. Dilma foi eleita com essa estrutura, sabendo das maracutaias como desconfiam os investigadores ou não. Se não fosse a tal estrutura aliada ao estelionato eleitoral, vale tudo da campanha, ela não teria sido reeleita. E essa estrutura, segundo as investigações da Lava Jato, custou muito mais do que se tem notícias até agora. Dilma ainda não é investigada na operação, mas empreiteiros do Petrolão que fizeram acordo com a Justiça para contar o que sabem. E assim, reduzir a pena que pegariam por serem corruptores, disseram que encheram as burras do PT de propina. E que dinheiro sujo, desviado da Petrobras, foi parar na campanha presidencial do PT. E a cabeça de chapa era uma senhora chamada Dilma Rousseff. Tem mais, veja, trouxe essa semana detalhes de delações que dão conta que saiu dinheiro também da Eletrobras para rechear a campanha de 2014. Ora, ora, ninguém disse que entregou um pacote de dinheiro vivo nas mãos da presidente nem da candidata. Ninguém disse que Dilma comprou bolsas ou sapatos de grife com dinheiro do propinoduto. Mas os delatores afirmaram e reafirmaram que dinheiro sujo impulsionou as campanhas da petista. Inclusive a do ano passado. Os delatores podem estar mentindo? Bom, nesses tempos, tudo é possível. Mas é importante lembrar que o delator mentiroso perde os benefícios, aumenta a pena e fica ainda mais encrencado com a Justiça e cá entre nós. Dificilmente um empresário bilionário iria arriscar um acordo de delação para continuar dormindo num cubículo. Trocar lanchóis de seda pelo chão frio, na melhor das hipóteses, um colchonete. Trocar alta gastronomia por quentinha revirada e garfo de plástico. Banheira de hidromassagem por chuveiro frio. Liberdade por uma cela. Só um louco faria isso. Quem dirá? Gente muito esperta e rica, acostumada com o conforto que o dinheiro pode comprar. Qualquer defensor leal da presidente pode repetir quantas vezes quiser que ela não sabia de nada, que é inocente e honesta. Dilma também pode repetir que não sabia. Mas quem terá coragem de dizer que ela não se beneficiou do esquema direta ou indiretamente? Dilma foi eleita com o pacote bônus do PT, que além de milhões e milhões, tinha a máquina, as estratégias para destruir reputações, a campanha do ódio, os golpes baixos e, segundo a Lava Jato, dinheiro de propina. Agora, Dilma tem que também amargar o ônus do PT. Aqui em TV, já teve de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a gente conversa o tempo todo pelas redes sociais. Estamos lá em arroba veja e arroba Joyce Hasselman. Eu espero você. Tchau.